Estou na nossa gloriosa Santo Expedito do Sul, terra do Algo Maria de Santo Expedito. Finalizamos aqui a segunda palestra do dia sobre o município empreendedor. Muitos líderes conosco vão dizer o seu nome, para que todos os meus seguidores saibam quem são as pessoas que estiveram conosco. Sou Jair Ciro Andrade, secretário de administração. Aldiria Longo, secretário de agricultura. Marmintini de Erechim. Sou Patrícia Quadros, vereadora do partido do PL. Elisa Quadros, pequeno preso. Vantoir Dutra, prefeito municipal. Jair Mendes da Silva, vice-prefeito municipal. Euclides Antônios, representando a agricultura familiar. Robani Pigoso, oficial administrativo. Lucas, diretor legislativo. Fernando Lopes, atualmente sou presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários, aqui de Santo Expedito. Nildo Pelissieri, sou engenheiro agrônomo, sou profissional autônomo e trabalho também na prefeitura desse município. Luiz Valdeci Cardoso, sou da agricultura. Wagner Marino Calina, vereador do PL. E trabalho na prefeitura. José Mar Bortoli, assessor do deputado Paparico Baque. Alemão de Santo Expedito do Sul. Muito obrigado. Prefeito, finalizar o nosso vídeo, nosso vice-prefeito. Agradeço, deputado, por vir até o nosso município apresentar esse grande projeto, município empreendedor, que nós vamos implantar em nosso município. E com certeza você é nosso parceiro. Estamos sempre dispostos a trabalhar para melhor para o nosso município. Um grande abraço, meu grande amigo deputado Paparico Baque, e dizer que Santo Expedito está de braços abertos e firme para colocar em prática esse teu grande projeto aí do município empreendedor. E com certeza irá ajudar muito os nossos pequenos empreendedores e aos nossos agricultores.